Bom dia galera do YouTube, eu sou o Edson Silva e vem aqui hoje fazer outro vídeo pra vocês gente Eu vou mostrar pra vocês uma planta muito comum aí, agora ela tá até meio fora de moda Isso aqui é o pingo de ouro, tá vendo? Esse pingo de ouro, ele tem uns 60 dias aproximadamente, mais ou menos uns 60 dias que ele tem Por isso que ele tá com muita raiz aí, ele tá bem enraizado assim Mas essas raízes, elas se devem também gente, porque algumas, alguns dos pingo de ouro que eu plantei Eles secaram gente, eles falam que essa planta pega muito fácil, realmente ela não tem muita dificuldade de pegar mesmo não Mas eu tenho aqui ó, nas minhas mãos, eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é o ácido endobutírico extraído diretamente da lentilha gente Você que faz aí o enraizador de lentilha, eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar uma rápida explicação aqui, pra não estender muito o vídeo Aqui, esse aqui é a lentilha em pó O que que nós vamos fazer agora gente? Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho aqui o próprio pingo de ouro Aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer Aqui, eu já deixei ele aqui ó Já deixei no enraizador 24 horas, tá aqui desde ontem Que eu deixei pra eu fazer esse vídeo hoje pra vocês Eu venho aqui gente, no pó da lentilha E faço isso aqui ó Eu vou passar a raiz dele Ó, eu vou passar, desculpa Eu vou passar o pé dele, que não tem raiz ainda Isso aqui nós ainda estamos esperando Vou vir aqui ó, eu faço, faço ó Vou colocar ele dentro desse copinho aqui ó Não vou enfiar a madeira até no fundo, até no meio do copinho mais ou menos gente Este aqui tá plantado Agora eu vou pegar essa outra mudinha de pingo de ouro aqui ó Ela já tá molhada, que já tá no enraizador desde ontem Nós vamos passar no pó da lentilha E você espera só um pouquinho de paciência aí Que eu vou explicar pra você como que faz esse pó de lentilha Porque eu ainda não tenho um vídeo postado fazendo o pó da lentilha Mas eu posso tá explicando pra vocês como faz esse pó E eu testei e os vídeos que eu posto é porque eu já testei Né, eu já testei e vi que funciona Vi que funciona muito bem Eles falam que o pingo de ouro pega muito rápido Pega muito depressa Mas a impressão que eu tive não foi bem essa não gente Porque eu tive um aproveitamento aproximadamente de 70% Uns 30% das estaquinhas que eu plantei do pingo de ouro morreu Sobreviveu essa e mais algumas que estão ali no meu canteiro Então eu tirei essa aqui pra vocês Porque ela tá uma das mais bonitinhas Tá mais enraizada, tem uns 60 dias Olha o tamanho da estaquinha gente, olha Olha onde ela foi cortada aí ó Então deu bastante raiz, tá vendo? Olha que bonito Agora vamos pra esse enraizador aqui gente Esse enraizador, você que sabe fazer o enraizador de lentilha aí Você faz o enraizador normalmente igual você tem o costume de fazer mesmo Aí o que que acontece? Você deixa decantar aquela massa da lentilha Você vem e tira toda a água da lentilha Pode ser com a seringa, pode ser com um copinho Você tira toda a água do enraizador da lentilha Aí você vem com a massa que sobrar no fundo da vasilha e que decantar E vai e vira ela em outra vasilha Pode ser em uma vasilha igual essa aqui E deixa secar no sol Ele vai dar uma casca bem dura Ele vai dar uma casca dura esse pó, tá vendo? Mas olha como que tá fininho Ele vai dar uma casca dura E você faz o que? Tritura ele no seu triturador Ou pode bater no liquidificador Você vai fazer esse pó aqui gente Eu optei por esse pó Eu uso ele em líquido também Mas eu optei pelo pó Porque esse pó aqui já tem uns 5 meses que eu fiz Enquanto se eu tivesse feito ele e deixado ele líquido É no máximo de uma semana, 15 dias Já tá apodrecendo, dando mau cheiro Então faça esse aqui e use Vocês vão ver a eficácia dele gente Vocês vão ter isso aqui ó Tudo enraizadinho Eu já tenho aqui a minha jabuticaba também A minha estaquinha jabuticaba Que eu tô fazendo gente Tá vendo? Eu tô deixando ela na água Eu enfio ela aqui no enraizador de lentilha E coloco ela na água Eu tô deixando ela por enquanto só na lentilha mesmo Pra depois eu plantar Ainda não é certo que ela vai enraizar Porque uma jabuticaba é muito difícil enraizar Como vocês sabem aí aqui ó Tem a outra estaquinha aqui Tá vendo? Ela tá ficando ela no enraizador Deixa ela na água Tô no enraizador Depois eu vou passar ela pra terra E se ela der raiz aí Se ela ficar bonitinha Se ela pegar direitinho Eu espero que assim aconteça Estarei novamente mostrando outro vídeo pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo E quem gostar desse vídeo aí gente É... Dá pra mim um like, um joinha Me inscreva no meu canal Muito obrigado a vocês Quais 300 pessoas Já que eu tô alcançando o meu canal Muito obrigado a todos vocês Que já inscreveram no meu canal E fique com Deus gente Dá um like aí Quem gostou desse vídeo pra mim Muito obrigado